Hoje a nossa aula vai ser um pouquinho sobre a chamada Era Vargas, certo? Bom, eu sou o professor Vinícius, e eu espero que você aproveite bastante essa aula e essa quarentena. Vamos lá. Bom, a gente tem como objetivo falar de um dos políticos mais contraditórios da história do nosso país. Ele é contraditório porque, ao mesmo tempo que ele vai ser chamado de pai dos pobres, o contra-apelido era a mãe dos ricos. Ao mesmo tempo que ele podia ser um ditador fascista de 1937, ele começa como um revolucionário de 1930. Ao mesmo tempo que ele era esse conservador e etc., ele também é um governador populista. A gente tem que dizer que a Era Vargas pode ser dividida em três etapas. A primeira etapa, que vai de 1930 a 1934, que a gente chama de Vargas provisório, certo? A segunda etapa, que é o Vargas constitucional. E a terceira etapa, que vai de 1937 a 1945, que é o Estado Novo ou Vargas ditatorial. Mas a gente vai dividir esse vídeo o máximo possível para ficar mais tranquilo, para você fazer suas anotações. E a gente começa com um pouquinho dos antecedentes, com essa bebida maravilhosa chamada café, misturada com leite. No Brasil existia um negócio chamado Política do Café com Leite. Se você não sabe, você tem que saber agora e você vai ficar sabendo. A política do café com leite, ela demonstrava ali um protagonismo, desde a proclamação da República, dos estados de Minas Gerais e do estado de São Paulo. Esses estados eram os maiores produtores de café já desde o final do Brasil Império, início do Brasil República. E por conta desse protagonismo econômico, esses estados, como não existiam partidos, partidos, como eu posso dizer, nacionais, esses estados tomavam a frente no que a gente diz no sentido de candidatura à presidência, fazendo ali uma espécie de uma oligarquia. Daí o nome de República Oligárquica, República Velha, esse período que a gente chama de 1889 a 1930. Bom, existia também um negócio chamado Pacto de Itaubaté ou Convênio de Itaubaté. O que consistia esse Convênio de Itaubaté? consistia no seguinte, toda produção de café que fosse excedente no Brasil, ela era comprada automaticamente pelo governo federal. Então, os produtores de café, isso existia desde a década de 10, tá? Os produtores de café, ao invés de variarem a sua produção ou investirem em outras coisas ou em tecnologia, eles plantavam cada vez mais café porque eles sabiam que o estado compraria o montante que sobrava da sua produção. Isso fazia com que a elite agrária paulista e a elite agrária de Minas ficasse cada vez mais despontando como uma elite econômica nesse país. Não é por acaso que a Semana de Arte Moderna de 1922 acontece aqui no estado de São Paulo e não na capital do país, o Rio de Janeiro. Já em 1922, o Rio de Janeiro já era considerado uma cidade atrasada do ponto de vista do que os paulistas queriam. Pra quem nunca veio a São Paulo, nós temos uma avenida chamada Avenida Paulista, que era onde os barões do café faziam as suas casas. Essa avenida fica numa parte mais alta da cidade e dava a ideia de uma hierarquia social. Legal, mas nem todo mundo concordava com isso, obviamente. Havia diversos movimentos que tentavam derrubar essa estrutura oligárquica do Brasil, que denunciavam e que inclusive pegavam as armas. Em 1922, por exemplo, 300 soldados tomaram o forte de Copa da Cabana, forçando o presidente Hermes da Fonseca a fazer um acordo. É óbvio que o presidente não fez acordo nenhum, cercou o forte durante semanas, fuzilou os seus inimigos. E aí, essa é a última foto dos chamados 18 do forte. Nessa imagem, vocês estão vendo aí a última foto de homens que serão só lembrados por essa imagem. Eles saíram armados pela praia de Copa Cabana pra enfrentar o exército brasileiro. Não deu muito certo. Os movimentos que a gente dá o nome de tenentistas não acabam por aí. Em 1925, surge a chamada Coluna Prestes. A Coluna Prestes vai surgir, vai ser a unificação de duas colunas, né? Essas duas colunas vão surgir nesse contexto de 1924, 1925. E são pessoas que são insatisfeitas com o governo e principalmente tenentes do exército, mas endividados, pessoas que faliram e vão entrar nessa coluna pra tentar derrubar o governo brasileiro. Obviamente, eles não têm sucesso e a Coluna Prestes acaba misteriosamente em 1926, em que uma parte do grupo vai pro Paraguai e a outra parte vai pra Bolívia. A gente para um pouquinho da história do Brasil e vai pensar no contexto de 1929. Provavelmente você já deve ter estudado com o seu professor que a crise de 1929 vai ser a maior crise do capitalismo na história. E os efeitos dessa crise são bem pontos, são extremamente importantes. O primeiro efeito vai ser o prejuízo pras oligarquias cafeicultoras de São Paulo. Essas oligarquias que tinham como principal produto e às vezes o único produto café, elas passam a ter ali um prejuízo danado pra poder vender os seus grãos de café pro mundo todo. Porque, apesar de eu gostar muito de café, o café não vai ser uma, como eu posso dizer, uma unanimidade quando você não tem alimentação. Legal. No mundo todo, começa uma crise econômica por conta dessa quebra da Bolsa de Nova York. E pra finalizar, a crise de 1929 coloca em xeque o próprio sistema capitalista vigente. Quando o sistema capitalista entra em xeque, surgem então oposições que vão dar sugestões de como que o mundo poderia se reorganizar. A primeira já estava em vigência, que era um modelo socialista, que vai influenciar grupos no mundo todo pra tentar derrubar os estados capitalistas através de luta armada. Um segundo movimento que também surge nesse contexto da crise de 1929 é o que a gente chama de regimes totalitaristas de direita, como o fascismo e o nazismo. Esses são os dois grupos que tentam, aqui no mundo todo, aqui não só no Brasil, mas no mundo todo, tentam resolver os problemas da crise de 1929 através das suas estruturas de governo. No Brasil, a eleição de 1929 vai ser marcada por uma tentativa dessas oligarquias de pressionar as populações e tentar impedir que esses movimentos, entre aspas, reformistas, chegassem aqui. Então vai ser por conta disso que esse senhor, que vocês estão vendo aí na tela, um pouco desconfigurado, que era o presidente da República na época, o Washington Luiz, nas eleições de 1930, ele deveria escolher um outro candidato, ele deveria escolher alguém pra ser o seu sucessor. E como ele era um cara de São Paulo, automaticamente, política do café com leite, alternância entre os governadores de São Paulo e Minas Gerais, essa eleição deveria ter no lugar dele o Antônio Carlos de Andrada, que era um mineiro. Isso não aconteceu, porque ele resolve, a contra gosto dos mineiros, ele resolve colocar no lugar dele, na chapa do lugar dele, o Prestes, o Júlio Prestes, não o Prestes da coluna Prestes, o Júlio Prestes. Então aqui eu coloquei pra vocês ali, ó, votar em Júlio Prestes é manter a unidade nacional, votar em Júlio Prestes e Vital Soares, vote em Júlio Prestes e Vital Soares. Essa era a ideia principal dessa oligarquia paulista. Do outro lado nós temos aqui o gaúcho, o estancieiro, o Getúlio Vargas, que vai lançar uma chapa com o apoio dos pernambucanos e com o seu vice João Pessoa. Nessa eleição a gente tem uma série de problemas, como fraudes, a gente tem uma série de problemas como violência e o candidato vencedor é o candidato da situação, o Júlio Prestes. Ele sai como o grande vencedor da eleição. O Getúlio Vargas, né, na época, um candidato ali aparecendo, né, novo, ele vai sair pelo Brasil inteiro dizendo que as eleições foram fraudadas. Ele e o vice dele. O vice dele não tem muita sorte e acaba sendo assassinado. Na época não existiam governadores, né, na época a gente chamava de presidente. Então, dia 27 de julho sai esse jornal aqui, ó, foi assassinado o presidente João Pessoa da Paraíba. O criminoso Duarte Dantas atacou de surpresa e foi ferido pelo motorista da vítima. Olha só que interessante aqui em português. Isso vai, de alguma maneira, abalar toda a estrutura política do Brasil. Por quê? Porque o Vargas vai aproveitar isso e transformar isso no que a gente chama de capital político. Esse aproveitamento do Vargas e o que a gente chama de golpe, ou a gente chama de tomada de poder, ou que alguns historiadores chamam de Revolução de 30, vocês vão ver no próximo vídeo. Eu vou pedir pra vocês, se quiserem, obviamente, curtirem esse vídeo, indicarem pros colegas que estão estudando pro Enem. E é isso, obrigado, até a próxima.